Como se fosse o contrário. Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre faço, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quem estiver assistindo ao vivo, fique à vontade para fazer seus comentários e perguntas para o nosso convidado. Curta essa entrevista, compartilhe-a com o maior número de pessoas possíveis, é muito importante para o engajamento e para que as pessoas tenham acesso à informação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. A gente já bateu 10 mil rumo aos 100 mil agora. Isso aí. Aí é bom. Quero agradecer a Tiago e Rebeca, queridos amigos, parceiros da Porcelaneca, que proporcionam as nossas canecas personalizadas, que são feitas como presentes para os nossos convidados. É isso, pessoal. Eu não vou me alongar muito. Eu quero começar essa entrevista porque eu estou realmente muito curioso sobre esse assunto. Minha esposa comentou comigo e agora eu estou diante de Fernando Liberal. Muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Fernando, eu vou querer saber a tua história, eu vou querer entender como é que você começou, mas antes, para a gente já dar um start para que todos aqui, quem já te segue já sabe, mas quem não te segue e quer entender o que é magnetismo. Muito bom. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Raul, todo mundo que está ouvindo. Magnetismo veio do conceito da força da vida. A ideia seria você trabalhar a energia do teu corpo para afetar alguma coisa. Então, por exemplo, pode ser afetar uma pessoa, isso significa o quê? Transfira energia. Então, você vai se alinhar, você vai mudar a sinapse cerebral, você vai mudar um padrão de comportamento, tanto seu quanto de outra pessoa. E você vai estar em um estado de presença onde você sente o momento atual. Qual que é o nosso problema hoje? A gente vive com um excesso de futuro ou um excesso de passado. Ou a gente está muito lá atrás ou muito lá na frente. A gente nunca está no aqui e agora. Não entende o aqui e agora, não sente o aqui e agora. Não sente. Por exemplo, estamos aqui. Digamos que você tenha tido algum problema com a tua mulher agora. E aí? Será que isso afeta a nossa entrevista? Não deveria. Mas, normalmente, você não vai estar tão bem quanto se você estivesse bem com ela. Mas aí você atribui condições, por exemplo, você tem tanto o não tão bem quanto o bem. Por exemplo, se eu estou super bem com alguma coisa, aquilo traz para a mesa uma euforia positiva. Se eu estou muito mal com alguma coisa, traz para a mesa uma carga. Exatamente. E a carga, ela é a sentida. Então, por exemplo, não importa o que eu fale. Eu posso falar aqui várias coisas para você. Eu posso falar várias coisas para as pessoas. Só que o principal é a linguagem não verbal. Então, por exemplo, quando a gente fala de mentira. Muita gente fala, ah, se alguém está contando mentira, olha para baixo, olha para cima. Mexe no nariz, mexe em algum lugar. Ou seja, o cérebro, ele sabe que você está mentindo. Então, ele vai mover alguma coisa para dizer, ele está mentindo, ele está mentindo. Ele não aceita. Isso significa o quê? Não importa o que a gente fala. Nós somos o que sentimos. Só que nós tentamos enganar a gente e o outro o tempo todo. O magnetismo é para você encontrar, de fato, a tua essência no sentido amplo e perceber que você não precisa se preocupar com ninguém. Porque no dia do julgamento, Deus não vai perguntar assim para você. Raul, por que você não foi igual Moisés? Por que você não foi igual Abraão? Por que você não foi igual Jesus Cristo? Ele não vai fazer isso. Ele vai falar assim, Raul, por que você não foi você? Sim, plenamente. E isso, aliás, levanta uma questão muito interessante. A questão de sermos plenamente. Porque a gente vive uma certa pressão de como devemos ser ou como não devemos ser. Você disse que o magnetismo, ele ajuda para que a gente consiga encontrar exatamente o equilíbrio? Exatamente. Quem você quer ser. O problema de hoje em dia é que a gente é influenciado pelas pessoas. Então, por exemplo, a igreja influencia, os amigos influenciam, a mãe e o pai influenciam. Fala para o seu pai, quando você é mais jovem, que o teu sonho é ser, por exemplo... Ator. Ator. Jogador de futebol. Mecânico. Agora, fala para ele assim, meu sonho é ser dentista e advogado, ele vai ficar feliz. Então, a gente já tem um padrão do que parece ser bom e o que parece não ser bom. Se eu lá atrás dissesse assim, olha, eu gostaria de ser um professor da mente e um rio de mim. Porque não faria sentido. Só que a gente precisa encontrar essa chama que está dentro da gente e o magnetismo, ele vem com isso. Ele vem para tirar toda aquela coisa de folclore, de livros, de autoajuda, que você lê coisas lindas e não consegue fazer na tua vida. A questão é parar de falar e sentir mais. Esse também é um problema. É igual a questão sexual. Eu trouxe para o Brasil aquela técnica que o pessoal fala muito, magia sexual. O que significa aquilo? Significa que você vai muito além do sexo. Você sente a energia percorrendo o teu corpo e no ato sexual que você só estaria tendo sexo, você está se transformando. Então, se você faz sexo todos os dias, ou dia sim, dia não, não importa, ele não vai ser um sexo para relaxar. Ele vai ser um sexo para criar. Porque a energia sexual, ela cria várias coisas e basicamente ninguém sabe. Tem a ver com arrepiar? Sim. Tem a ver com... Vem algo lá de baixo, Raul. É muito impressionante, porque tanto a gente, homem quanto mulher, vem de baixo. Pega o períneo, pega toda aquela região do ânus, vai subindo, vem pela bacia, pela coluna. Você sente um orgasmo que pode ser seco, que você nunca sentiu na vida. E o pior de tudo é que depois disso, você tem insight, você começa a tua cabeça a ficar mais rápida, você pega algumas coisas, começa a escrever, começa a ter ideias. É como se fosse um... É o espinafre do Popeye. Exatamente. Só que não é da maneira que a gente aprendeu. Por isso que o magnetismo é uma disciplina milenar tão única. Antigamente, Raul, a coisa tinha muito folclore. Muito esoterismo, muito esticismo, sim. Hoje, nós temos explicações para quase tudo. Algumas coisas ainda não tem uma máquina que possa te dizer. Mas é a mesma coisa. Eu já digo há mais de 15 anos sobre o cérebro entérico. Essa região que nós temos aqui, que estão todos os nossos problemas emocionais. O gut, ou seja, as... Eu chamo assim, em português, o core, não é como é? Tem um nome isso. O sistema... Não, o diafragma. Isso, o sistema de reforço todo entérico, que seria ali na região do intestino, nós temos mais de 500 bilhões de neurônios. Os egípcios já falavam que tinham uma inteligência aqui. Eles colocavam as pessoas deitadas, botavam uma mão perto da cabeça, uma mão perto da barriga. Então, aqui a gente já vê que o passe não é espírita. Afinal de contas, Allan Kardec não nasceu no Egito. Nem dessa época. Então, o passe não é espírita. Porque muita gente confunde. Ah, ele está fazendo passe. Deve ser espírita. Não é espiritismo. Na verdade, magnetismo não é religião nenhuma, nem crença. Só que os sumérios e os egípcios, que a gente tem a maior informação, eles faziam. Nas câmaras dos médicos da época, eles faziam todo aquele tratamento com passe para tirar a pessoa de algum problema. E realmente, a pessoa saía do templo dos sonhos e saía bem. E como que se explica isso? No passado, falava, ah, a energia de Deus está entrando ali. Tá. Mas, na verdade, tem um sistema da gente que a gente consegue aferir energia para o corpo e o corpo consegue amenizar aquela sensação que ele está sentindo. Então, ansiedade. Se você está muito ansioso, o que acontece? Você normalmente vai fazer uma prova. Você está ansioso, você sente vontade de urinar ou de fazer o número dois? Sim, são as questões até relacionadas a pânico, a questões psicológicas atribuídas. E por que a gente tem vontade de fazer o número dois quando está muito nervoso? Porque essa região aqui comprime. Mas o que tem a ver ir para o banheiro com o nervosismo? Aí entende-se hoje que toda essa região está o problema emocional. Então, é por isso que os sacerdotes egípcios colocavam uma mão perto da barriga e outra perto da cabeça, que seria o sistema entérico e o sistema nervoso central. Então, se você tiver um acordo entre as emoções e a razão, cabeça e a barriga, você tem a cura. E como é que funciona exatamente essa energia? Porque é um belo exemplo isso que você está dando, porque a gente vê na questão dos passes, que fala que é religioso. De certa maneira, ou a gente sente ou a gente quer acreditar que sentiu alguma coisa. Isso eu estou dizendo quem está recebendo. Sim, sim. Mas como é que a pessoa, como é que ela sabe o quanto ela está passando, o que técnica é, como é que funciona? Você quando passa, você se descarrega, você tem o... Como é que é para o lado de quem aplica? Então, é interessante, porque parece, para quem nunca viu, que é duas coisas. Primeiro, foi contratado, é uma encenação. Segundo, é placebo. Terceiro, aquela pessoa só está acreditando nele. Está acreditando e ela está aceitando aquilo. O pior de tudo é que ele é em uma das três. O que é? Se for ver meus vídeos, o rapaz está de olho fechado na frente de 100, 150 pessoas. Ele não sabe o que está acontecendo, eu nunca vi ele na vida. Todo mundo sabe disso porque é o módulo 1. Eu acabei de entrar na sala, não conheço ninguém. Pego uma pessoa aleatória. Eu chego ali na sala e pergunto assim, quem quer vir aqui? Aí a pessoa, ah, pode ser eu. Toda ressabiada. A pessoa vai até ali na frente. E eu posso falar assim para ela, ó, fecha os olhos. Ou eu posso dizer para ela, olha para mim. Não tem aquela coisa da hipnose? Você conhece a hipnose? Sim. A hipnose tem aquela coisa assim, de comando verbal. Raul, eu vou contar de 3 até 1. No 1 você vai relaxar. Então eu estou mandando, eu estou direcionando, eu estou dizendo o que vai acontecer. Então fica um pouco mais fácil o processo. Você já sabe o que vai acontecer. No magretismo eu não falo nada. E se eu não falo nada, já começa alguma coisa estranha aí. Ah, mas tudo bem. Eles estão sugestionados porque eles sabem que você é o Fernando Liberal. Tudo bem. Compreendo. Fecha os olhos. Aí o rapaz fechou os olhos. Esse vídeo está com, sei lá, quantos milhões na internet. Ele fecha os olhos na sala de aula, não é um lugar fechado. E eu vou pegar... Ele está com a mão assim. Eu faço esse movimento. Puxo como se fosse uma linha. Prendo num negócio de luz da sala. Ele está de olho fechado assim. Ele vai fazendo assim com a mão. E eu vou levantando essa linha e ele vai levantando o braço. Depois eu abaixo a linha e abaixo o braço. Depois eu viro para o outro lado, rodo a minha mão e ele roda o braço de olho fechado. E como você consegue essa conexão? É exatamente isso. Todo mundo tem essa capacidade de se ligar a outra pessoa. O quanto que você quer isso e o quanto que você estuda para isso que faz a gente ser diferente. Energia, ela não dá para ver. Mas dá para sentir. Eu provavelmente nasci de alguma maneira diferente porque eu consigo ver. Mas eu vejo de uma maneira muito diferente. Eu consigo ver as linhas. Nós chamamos de linhas. Entre nós. Eu consigo ver essas linhas. E isso não é uma coisa que todo mundo consegue. Mas as pessoas conseguem sentir que tem alguma coisa ali. Então, por exemplo, isso é uma demonstração. Porque na vida real, para que eu precisaria fazer isso? É uma demonstração. Mas o que significa isso, Raul? Se tu está aqui de olho fechado e tu me diz que tu está com ansiedade, que tem uma prova para fazer, ou tu está com depressão, tu está com uma situação que você precisa resolver. Se eu consigo mover o braço de uma pessoa com ela de olho fechado, em transe, ela não sabe o que eu estou fazendo, eu não estou falando, eu vou mover a minha mão e tu move o teu braço. Eu não estou falando isso. E ele está de olho fechado. Está de olho fechado, em transe, está viajando. Se fosse o caso de alguém questionar, teria que ter sido extremamente muito bem ensaiado. É, mas para ser ensaiado, ficaria também um pouco difícil, tendo em vista que foi numa sala com um aluno que eu nunca vi na minha vida. Eu entendo, mas eu estou querendo dizer com relação aos argumentos que as pessoas ainda tentam colocar. Sim. E aí, uma coisa é um vídeo que a gente faz, de repente, com um conhecido. Outra coisa, eu não faço vídeo assim. Todos os meus vídeos são em sala de aula com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Ou em algum lugar, eu já fiz até na rua, só que hoje eu já não faço mais isso. Uma época mais jovem minha. Então, ok. Então, se eu consigo mover ele, significa que eu estou movendo a energia dele. Então, a energia dele está obedecendo a minha. Então, eu consigo controlar até o corpo dele. Ponto. Qual que é o meu objetivo? Tirar alguma coisa que está dentro dele. Tirar para que ele fique uma outra pessoa. Quando a gente fala tirar, a gente não está falando de espírito. Eu fico logo com essa ideia. E aí, tira o espírito. Apesar que eu passei uma boa parte da minha vida. Uma boa parte não, mas alguns anos eu fui exorcista. Basicamente, as pessoas iam para o psiquiatra, psicólogo, alguns lugares assim. Não tinha efeito nenhum. A pessoa sofria muito, aí não tinha efeito, chamava o Fernando. Isso principalmente no Rio de Janeiro. Eram muitas coisas muito fechadas. Aí, Centro Espírita, Umbanda, todas essas pessoas que eu frequentava, normalmente, acabavam me chamando para poder ajudar. Já que o passista do local não conseguia fazer nada. Raul, nunca vi ninguém voar. Nunca vi ninguém girar a cabeça. Sabe aquelas coisas de filme? Sim, sim. Subi parede. Eu queria ver. Eu estava louco para ver. Você acha que é possível? Não sei, Raul. Já é folclore. Não sei, não sei, não sei. Folclore, eu não sou São Tomé, mas eu já vi muita coisa. O filme, eu vou te explicar uma coisa. O filme, ele é bacana. Mas o filme fala de tudo aquilo que não é real. Com base numa realidade. Então as pessoas acreditam no filme que o diabo tem chifre e dente afiado. E o mal, essa energia da humanidade, não tem dente afiado, não tem rabinho. E é muito pior. E deve ser lindo. É. Ao contrário do que as pessoas pensam. O filme coloca um bicho feio. É. Então você fica com medo do monstro. Mas o bonitão que é o problema. Ou seja, a coisa bonita que você está vendo ali, que talvez seja ele. E a coisa feia que de repente está aqui no chão, um buraco, você fica, coisa horrível. Ele faz de propósito. Então, no fundo, no fundo, qual que é a ideia? É a gente tirar qualquer coisa que está ali e não deveria estar. Então se você está com excesso de ansiedade, isso está atrapalhando a tua vida. Então se eu estou movendo a pessoa, então eu consigo mover o quê? Essa ansiedade que está nela, eu consigo tirar essa energia. Antes de eu te perguntar como é que você começou, que eu queria, você até citou como é que era antigamente. No Rio de Janeiro você era mais jovem que se fazia na rua. Só uma dúvida. Essa conexão que você tem, é só entre pessoas ou ela se torna algo até... Tem questão de estática, né? Tem questão de você ver, sentir que o negócio ali... Você consegue ver? De fazer... Não, não. Não é fazer mover de brincadeira, vamos brincar com isso. Não, entendi. Mas existe essa conexão também ou é só entre seres humanos? Então, essa é uma bela pergunta. Eu estava para ir uma época para o interior da China, porque tem um mestre lá que faz isso e ele escolhe algumas pessoas. Eu queria entender isso. Ainda não tive oportunidade, eu não consegui ir, por causa da minha agenda. Pretendo ir, Raul. Aí você volta aqui para me contar. Volto. Eu consigo sentir a energia dos objetos. Mas daí o objeto tem alguma ação sobre isso, fisicamente falando, como se fosse uma pessoa? Não. Mas esse mestre aí do interior da China, diz-se que faz, escolhe algumas pessoas e ensina. Eu não sei o quanto pode ser uma verdade. Eu sou um caçador de verdades, eu quero ter certeza. Você paga para ver. Pago. Ótimo. É igual meus alunos. Meus alunos chegam no meu curso e eles pagam para ver. Eles sabem o que eu sou, o que eu faço. Claro. E quando eu começo o curso, é assim, Raul, bom dia, tudo bem? Ninguém me conhece, só me conhece na internet. Bom dia. Tá bom. Quem quer vir aqui? É muito aleatório. Porque eu quero mostrar que não tem escolha. E quando você diz alunos, você está ali para ensinar as pessoas. Isso. A ideia é você aprender aquilo. Mas você também trata pessoas. Isso. Na verdade, eu faço mentoria do atendimento, dos cursos. Eu tenho uma fraternidade. É uma sociedade que não é oculta, é secreta, também não é tanto, é discreta. Não é secreta porque as pessoas sabem que nós existimos, né? Então você está dizendo que existe. É, discreta. Se você é secreta, você não iria dizer. É, ela foi há muitos anos atrás e não é mais. Entendi. Hoje é discreta. Entendi. E a ideia é os ensinamentos fechados mesmo do passado. E vamos lá, voltar um pouquinho antes da gente seguir. Quando que você sentiu isso? Você até citou quando a gente fala para os nossos pais, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é ser médico, nem é ser advogado, então causa uma certa estranheza. E você disse que nasceu diferente, provavelmente, por você ter essa habilidade. Posso dizer que é uma habilidade? É, porque acontece assim, eu nasci aparentemente com epilepsia. Então, eu fui diagnosticado com epilepsia e depois com esquizofrenia. Mas por quê? Epilepsia é porque eu tinha convulsão todo dia. Primeiro falaram que era de irritimia. Bebezinho. Não, começou, se eu não me engano, com quatro anos e foi até os quinze, eu acho, dezesseis. Tá. Todos os dias, oito horas da noite, eu tinha ataque. Putz. Tinha até horário. Meu Deus. Era uma convulsão. Minha mãe ficava desesperada. Falava que era de irritimia cerebral e depois virou epilepsia. Só que eu via as coisas que não estavam ali. Então, eu via pessoas que me assustavam. Não via nada bonito. Eu ouvia uma coisa fazer assim, ó. Pssiu, pssiu. Fernando, olha pra cá. Nossa. E eu nunca olhei. Aquilo foi um terror na minha vida. Saí do meu quarto correndo, pulava na cama da minha mãe e atrapalhava os dois todos os dias. Eu via uma senhora na sala, numa cadeira de balanço, muito horrorosa, muito horrível. Mas eu via perfeitamente. Falei pra minha mãe. Aí minha mãe me levou pro médico. Aí, naqueles exames, naquelas coisas dos médicos, falaram que eu era esquizofrênico. Eu já tinha crise. Eu já era um pouco meio agitado. Pela época também, né? Aí via coisas que não estavam ali. É esquizofrênico. Raul, eu não sou esquizofrênico e eu não tenho epilepsia. Mediunidade. Não, tem outra explicação. Porque eu tomava Tegretol todos os dias. Que era um remédio pra tentar controlar as crises. Eu parei por conta própria. Eu não quis mais tomar. Eu vou fazer 41 anos de idade e eu não tenho uma crise epilética desde os meus 16 anos, eu acho. 16 anos. São basicamente 25 anos sem ter. Não faz muito sentido. Se você é epilético, você vai ter. E eu não tomo remédio há 25 anos. Tomava Tegretol e parei. Isso significa que aquilo não era epilepsia, aquilo não era esquizofrenia. Alguma coisa acontecia comigo ou algum canal, alguma coisa que era muito forte na época e ninguém entendia aquilo. Aí o que acontece? Quando a gente é criança até uns 7 anos, normalmente, a nossa glândula pineal tá tão aberta que a gente não difere. A gente não sabe a diferença entre o que tá ali e o que não tá ali. A criança tem uma cabeça bem diferente. Claro, claro. Não tem amiguinho de... Imaginário. Imaginário. Imaginário, é. Eu nunca tive amigo imaginário. Porque como eu ouvia todo dia... Psiu, psiu, Fernando. A velhinha era tua amiga imaginária. Como eu ouvia essa voz. Essa voz era pior. Naquela cama. Sabe aquela cama que puxa embaixo? Meu irmão ficava em cima. Eu ficava embaixo. E era perfeito. Psiu, psiu, Fernando. Olha pra cá. Aquilo era um pavor na minha vida. Quando eu fui envelhecendo, eu disse pra mim mesmo. Eu falei pra mim. Eu não quero perder isso. Você tinha consciência de que tinha alguma coisa? Ah, eu vou descobrir. Normalmente, as pessoas não querem mais. E muitas crianças vêm. Quando vai envelhecendo, param. Ninguém... Ah, eu acho que quando era... Ups. Foi energia elétrica. Foi o magnetismo. Mas é, se isso não era eu. E depois de... Colou uma... Papel, toalha, for. É. E depois de... De algum tempo, eu comecei a perceber que eu não queria esquecer aquilo. A maioria das crianças esquece, não querem. Desenvolver aquilo. Isso, e eu queria desenvolver. Aí, como eu não tinha técnica, não tinha dinheiro, morava numa comunidade, não tinha como... Enfim. Não tinha como fazer nada. As pessoas não entendiam. O que que eu... O que que eu disse? Foi. Obrigado. O que que eu disse pra mim mesmo? Eu falei assim, todas as noites, eu pensava, volta a falar, volta a falar, volta a falar. Claro, você queria ter essa conexão, né? E não falava. Filha da mãe. Se eu for, você ia ficar muito tupe? E aí? Aí eu ficava aliviado por um certo lado. Claro. Mas ao mesmo tempo, não. E então, isso foi rolando, foi rolando, foi rolando. Quantos anos isso? Ah, acho que uns 12 anos, 13 anos. Nossa, era novo ainda. Era novinho. Porque, parecia que eu tava perdendo aquilo. Entendi. E aquilo tava muito na minha cabeça. Eu não queria esquecer aquilo, porque eu passei uma infância com as pessoas me sacaneando, zoando que eu era doentinho. Entendi. Porque hoje em dia, se você chamar alguém de gordinho, já era. Mas chamar o outro de doente na década de 90, não tinha problema. Não tinha problema. Exato. Agora que não pode. Então, eu fiquei com aquela sensação. Depois comecei pra estudar por conta própria, livros, coisas assim, espirituais, pra tentar entender. Mas sempre com esse objetivo. E eu dizia pra mim mesmo, quando eu descobri o que é isso, eu vou caçar esses malditos. Bom, bom. Perseverou, hein? Numa época, o pessoal me apelidava de Constantini. Ah, igual no filme do Keanu Reeves? Exatamente. Porque... Ótimo filme, pessoal. Eu comecei a gostar de fazer isso. Eu comecei... Aquilo que me machucou, me fortaleceu. Eu tive uma infância que minha mãe morava na comunidade. Ela e meus dois irmãos. Meu irmão. Meu pai, ele saiu de casa muito cedo. Então, ficou só a gente. A gente ficou esse período todo lá. Era a comunidade do Rio de Janeiro. Eu saí de lá, Raul, com 25 anos. Não tem muito tempo, assim. Não saí com 12. Saí com 25. Eu já era um homem. Mas você saiu do Rio de Janeiro? Não, eu saí da comunidade com 25 anos. Ah, tá. Entendi. Mas eu vivi lá até 25 anos. Ah, entendi. Há 15 anos atrás. Entendi. E eu não aceitava aquela condição. E ao mesmo tempo ficava pensando naquela questão espiritual. E falava, eu vou caçar isso. Eu vou procurar isso. Tudo aquilo que me machucou. Meu pai. Eu tive grandes problemas com meu pai a minha vida inteira. Hoje não mais, mas eu tive muitos. É que meu pai abandonou, né? Ah, ele não teve contato. Não é só separou, não. Não, ele separou e foi embora. Então ele falava pelo telefone. E isso gerou uma rejeição. Hoje eu entendo tudo isso. Mas na época eu não entendia. Então gerou rejeição. Gerou raiva. Gerou ódio. Eu tive problema com a figura masculina. Tudo aquilo que todo mundo também sofre quando acontece algo similar. E eu tive toda essa raiva que aconteceu do meu pai. Eu me fortaleci. E falei, vou me tornar outro homem. Essa questão espiritual. Vou caçar isso. Então tudo aquilo que me fez mal. Em vez de eu fugir. Da minha natureza. Eu queria mais. Isso foi uma coisa minha. Já é meu. E aí eu comecei a caçar o que era isso. Entrei para o mundo de oratória. PNL. Hipnose. A hipnose eu falei, poxa que legal. Muito bom. Só que ainda faltava alguma coisa. Mas eu sentia que eu estava perto. Fiquei hipnose. Transe. Então peraí. Eu acho que eu posso entrar em transe aqui. Tentar descobrir onde essas coisas estão. Sozinho. Sem você ter tido estudo e preparo. Isso. Eu quero saber onde essas coisas estão. Tá. Na minha cabeça eu achava que era possível. Mas não dava. Não dava. Não dava. Porque aí eu ficava imaginando coisa. Sim. Mistura. Aí não dava. Porque eu estou imaginando e não é real. Aí é muito filme. Aí eu não queria. Aí eu vou imaginar. Ah, aquela coisa está aqui. Aí não. Quando eu encontrei o magnetismo. Eu acho que ele que me encontrou. Nas minhas andanças. Nessas pesquisas. Eu falei. É isso. E aí. Quando foi isso? Você já teve uns 13 anos. Você já tinha saído da comunidade. Já, já, já. Já estava nesse estudo, nessa busca. Já, já. Já tinha feito PNL, oratório. Hipnose. E aí você achou o magnetismo justamente procurando esse... Procurando mais informação. Porque não te bastava todas as outras que você... Você chegou a fazer terapia? Fiz. Só que... Raul, faltava uma coisa. Porque assim... Eu não estou falando mal da hipnose. A hipnose é uma ótima ferramenta. Ótima. Só que a hipnose, ela vai até um ponto... Ela não chega no núcleo. Sabe por que eu te afirmo isso? Porque o núcleo é não verbal. O núcleo não tem fala. A hipnose normalmente é... Um, vai relaxando. Depende da fala. Dois. Ah, mas tem hipnose não verbal. A hipnose não verbal é uma tentativa de fazer o magnetismo. Porque a hipnose mesmo que ficou conhecida é verbal. A hipnose que Freud buscou. A hipnose depois que veio todos. É como fala. A hipnose que volta na vida e você vai acessar... Regressão de vida. É, que você acessa o ponto na sua vida em que você teve algum trauma. Isso. Isso é uma hipnose. Então eu falo assim, ó, Raul, você está em transe. Isso. Agora vamos voltar. Cinco anos. Isso. Vai escutando minha voz. Eu vou estar lá no dedo. Dez anos. Quinze anos. Você tinha quinze anos de idade. Um, dois, três. Agora. O que você está vendo? Então, é muito bom. Só que é comando. E esses comandos, eu percebi uma coisa. Eu fui um grande especialista de hipnose. Eu percebi uma coisa. Pode estar tendo alguma coisa ludibriando aí. Porque eu dou um comando. Induzindo, né? Exatamente. E a indução me dava um... Ah, eu posso estar induzindo ela até ver uma coisa que não foi tão real. Numa data que você está, de repente, buscando ali, né? E eu ficava assim, não sei. Ficava com dúvida. Entendi. O magnetismo, como basicamente a gente não fala, não tem como, Raul. Porque assim, você sente. Se eu faço um passe, essa é a questão da mão. Você está aqui, eu falo assim, fecha os olhos. Aí você fecha os olhos. E eu faço isso aqui. Eu consigo sentir na palma da minha mão, quando eu passo no teu corpo, algum ponto do teu corpo eu vou sentir na minha mão. De repente, aqui, eu não estou sentindo nada. E o que você sente? Sinto um pulsar muito forte em determinadas partes do teu corpo. Mas em você? Em mim. Você sente na sua mão ou em você inteiro? Sinto na minha mão. Tá. Principalmente na minha mão. E aí, perceba, opa, senti ali. Vou descendo do teu corpo. Não senti mais em lugar nenhum. Só senti ali. O que significa isso? Tem alguma energia densa e presa nesse ponto. Qual o motivo? E o que é? E o que fazer? Eu só quero saber que se aquela energia está ali latente, ela tem que sair para dar espaço para uma nova. Porque tem que girar a energia. A energia precisa girar. Entendi. Então, olha que lindo do magnetismo. Eu não fico te torturando? Eu não fico fazendo você voltar atrás para ver o trauma? Para ver o teu pai te estuprando? Para ver uma violência que aconteceu? A hipnose faz isso. Entendi. Vê o acontecimento passado? Não. Eu só quero te curar. Tratar o agora. Tira essa energia ruim. Aí me diz, você foi violentado quando você era garoto lá pelo teu primo. Eu fiz isso. E você tem uma... Como é que eu posso dizer? Um bloqueio sexual por causa desse evento. Aí eu fiz a técnica, fiz tudo. E você se sente, putz, estou me sentindo bem aliviado. Aí você vai para casa e você consegue fazer uma relação sexual. Você não estava conseguindo. Você deixou de ter sido violentado? Claro que não. Não. Você lembra? Claro que sim. Você sabe que foi violentado? Só que não sente... Não te afeta mais. Acabou. O magnetismo, ele vai fazer com que aquela energia parada saia. O percussão do magnetismo que a gente tem hoje foi Mesmer. Franz Anton Mesmer. Um grande médico do passado que mostrou o mesmerismo. O estudo desse magnetismo. A gente está falando de 1800. Está difícil, né? Hoje, eu continuei o trabalho de Mesmer. Essa é a verdade. Ninguém continua, eu continuei. Ele morreu com 80 e poucos anos sem ninguém acreditar nele. Porque todo mundo... Ah, isso é charratanismo. É, que precisa ser aquela coisa palpável, né? Eu nem imagino, 1800. Não tem câmera, não tem celular, não tem Instagram. Não tem nada disso. Mesmo tendo, não acredita. Mesmo tendo, já é difícil. E aí, ele disse uma frase que eu levo até hoje. Nós, Raul, somos como peixes, só que a gente não sabe que está na água. Interessante. O mundo inteiro é uma energia. Só que a gente não sabe. Água é energia. Somos peixes, só não sabemos que estamos na água. Se a gente descobre a energia, a gente descobre que a gente é peixe. Entendi. Por enquanto, a gente só acha que está vivendo. A gente vive, Raul. Eu nunca aceitei que a vida fosse trabalhar, casar, ter filho, família da margarina. Lembra do comercial? Sim, pô. Doriana. É, Doriana. Tiraram, né? Estava muito perfeito. Estava muito perfeito aquela ali. Eu sabia que aquilo não era real e também eu precisava de mais. E eu percebi que as pessoas queriam mais. Quando você não tem dinheiro nenhum, tu só pensa em dinheiro. Porque você não tem. E quando você tem muito dinheiro? Você pode perguntar para várias pessoas ricas. Sempre falta algo. E esse algo se chama Deus. Mas não é igreja, religião, crença ou doutrina. A pessoa sente falta da espiritualidade. A pessoa sente falta de ter algo que ela vibre a vida dela. E não é empreender. Ah, vou botar um milhão aqui. Vou botar dois milhões. Isso só gera adrenalina carnal. E o magnetismo te volta a essa essência, ao núcleo. Você sente o que é espiritualidade. Você sente o que é Deus. Num sentido realmente grandioso. E não dogmático imposto por um local ou por alguém. As pessoas me chamam de seta. É, seus alunos, né? É. A maioria, por quê? Eu costumo dizer, eu não sou o caminho de nada. Mas eu sou uma seta. Eu sou uma direção. Eu falo assim, Raul, eu sei que não é do teu mundo. Mas olha ali. Eu aponto. Aí você fala, tá, vou olhar. Você olha. Você fala, caramba, que diferente. Aí você fala, quero ver isso aí. Quero conhecer. Quando tu conhece, tu fala, nossa. Então, eu ia te perguntar também sobre isso. Você retira aquela energia. Ou você movimenta, né? De certa maneira, também, aquela energia. Movimenta, ela filtra. E isso é uma coisa que resolve. Por exemplo, você deu como exemplo um trauma. Possível trauma. Que a pessoa possa ter tido. Mas você não acessa o trauma. Você simplesmente sente alguma coisa. Você não sabe o que é. Mas você vê que aquilo não deveria estar daquele jeito ali. E aí você tira. Isso é algo que as pessoas devem. Você sugere. Ou é o seu entendimento. Que as pessoas devem fazer isso como uma... Ter um mantenimento. Ou seja, toda semana deve-se fazer esse tipo de terapia. Porque vamos chamar de uma terapia. Algo mensal. Algo a hora que você sente. Qual a frequência adequada? O ideal é o seguinte, Raul. Qual é a situação que você quer resolver? Muitos chegam pra mim pedindo socorro. Mas socorro, assim. Fernando, eu não aguento mais. Já deu tudo errado, né? Quando você pediu socorro. Ou tem assim, Fernando. Cara, eu tento tudo. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu não consigo ter mais clientes na terapia. Eu não consigo mais fazer isso. Alguma coisa tá acontecendo. Porque eu tô na internet. Tô fazendo depoimento. Tô fazendo tudo. Então, tem alguma coisa com ela. Tudo que acontece na nossa vida foi a gente que criou. Tudo. Então, se eu tô aqui hoje é porque eu criei isso. E se eu tô aqui é porque você criou isso. Tudo é criação. Só que as pessoas não entendem isso. Aí vem o pensamento positivo. Então, a gente tem aquela ideia. Vamos pensar positivo. Pensar positivo que vai dar certo. Não concordo. A vida não é feita de positivismo. Nem lei da atração. Então, concordo plenamente. Mas a vida não é feita de positivismo. Tá. Olha só. Eu desci em Congonhas. Era pra chegar em 25 minutos no hotel. Eu demorei uma hora e 15. porque chovendo em São Paulo o trânsito é muito grandioso. A vida não é feita de positivismo. Eu posso ter tido não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Deu certo. Eu tô vivo. Eu tô bem. Só que eu acabei me atrasando porque tudo atrasou. Então, tem a parte negativa. A gente tem que aprender a lidar com a parte negativa e saber que vai ter a parte negativa e entender que eu posso atrair algo muito bom pra minha vida. Mas eu costumo falar assim, Raul, se tu quer chegar em Deus tu vai ter que passar pelo diabo. Ele que tá no meio do caminho. Então, eu preciso passar pelas sombras da minha vida que são sombras todos os meus problemas minhas crenças, tudo pra chegar em Deus ou seja, chegar na espiritualidade me evoluir como pessoa. e as pessoas querem pular direto pra Deus dizendo eu sou gratidão eu sou gratilujo não, não é. Você é gratissombra com luz. Yin Yang. Exatamente. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Igual polarização. O homem tem que ser sol a mulher tem que ser lua e você tem que ter um pouco de lua eu também e a mulher tem que ter um pouco de sol. Agora, quando o homem ele é muito lua e tem pouco sol ele é o famoso homem banana. Que a maioria das mulheres não gosta porque não tem atitude é assim Raul, o que você quer comer? Ah, não sei, amor pensa você aí ela não decide você tu é homem tu deveria decidir não porque nos dias de hoje isso é uma afirmação audaciosa mas eu gosto eu também penso assim aí você fala assim não, decide você ela quer que tu decida e você joga pra ela provavelmente você tá muito lua o que acontece nesse relacionamento? desequilíbrio porque ela quer um homem sol você quer uma mulher lua mas vocês dois estão errados o magnetismo também polariza isso você se torna um homem que tem decisão mas e se a pessoa é daquele jeito voltando ao que você disse no começo pra que possamos ser plenamente quem quisermos ser então aquela união ela não funciona porque você ou porque as pessoas muitas vezes elas começam a se moldar e tem aquela velha e clássica frase quando você como é que é quando você conhece a mulher ela conhece você de um jeito e ela espera que você muda e você nunca muda exatamente e você conhece ela e você espera que ela nunca mude mas ela muda e aí isso é um estereótipo obviamente mas pegando esse gancho de homem ser sol e ter um pouco de lua e o contrário mulher ser lua ter um pouco de sol mas quando não acontece assim é o banana que é o que generalizando o oposto não quer como é que acontece duas pessoas se amam se gostam se encontram tá tudo bem porém esse tipo de conflito é recorrente virado você trata aquela pessoa pra que ela se torne mais sol aquele cara é isso é isso ele continua com a essência dele ele não deixa de ser ele não ele vai ser quem ele é só que ele tem que aprender que ele é um homem e ele precisa ter atitude decisão quem que ia de verdade pra guerra quem que trazia o boi nas costas era o homem quem que cuidava de tudo a mulher e tá se perdendo isso perfeito isso não é uma questão de feminismo ou machismo isso é uma questão de arquétipo não faz sentido eu sou homem eu preciso ter a força do sol e preciso de uma mulher lua pra gente se complementar e ela vai se complementar comigo e eu me complemento com ela ela é a minha força e eu sou a força dela o que que acontece numa história dessa a mulher é a força do homem faz sentido Raul? não ela é pode ser a força do homem e vice-versa mas eu entendi isso ela traz o boi nas costas exatamente essa que não dá trovão pum ó o barulhão aí o marido ai meu Deus pula no colo da mulher ai meu Deus ai a mulher calma eu tô aqui não dá Raul me perdoa não dá eu vi a cena desenhada vai o trovão como é que é o homem fala assim ai meu Deus ai meu amor tô com medo calma eu tô aqui calma eu tô aqui não dá mas tá eu vou pegar isso aí brincadeiras à parte mas porque essa foi ótima eu vi a cena ok só que e o cuidado da mãe porque também tem isso a mãe ela cuida do filho então ela tem a mulher tem essa coisa claro não um casal homem e mulher mas a figura feminina com a figura masculina e muitas vezes isso acaba perpetuando né isso você segue na vida e as pessoas seguem sentindo aquela necessidade eu quero uma mulher que me segure como minha mãe não com a força não tá certo tá certo é normal um homem procura uma mãe e uma mulher procura um pai é uma questão muito é tão inconsciente não tem problema a gente colocar a nossa cabeça no colo da nossa mulher não há problema nenhum isso o problema é quando o homem ele não tem atitude e decisão porque hoje o que as mulheres falam pra mim Fernando eu quero muito encontrar um homem com H maiúsculo um homem de alto valor o que é um homem de alto valor para as mulheres hoje é um homem espiritualizado mas também elas não querem aquele cara que fica vendendo miçanga sim percebeu elas dizem pra mim elas não querem um cara que vende miçanga mas elas querem um homem espiritualizado ao mesmo tempo elas querem um cara que tem a decisão elas querem um cara que tem dinheiro porque a mulher também ela tem dentro dela um arquétipo que ela olha pro homem e o que mais influencia no homem pra mulher é o poder que ele traz sim e isso tudo não está errado eu concordo plenamente porque faz parte da natureza do ser humano é a mesma coisa o homem o homem ele quer o que? uma mulher arrumada bonita pra receber ele isso é todos os homens é claro que nem sempre a gente tem nem a mulher tem nem a gente sim e a gente tem que entender esses momentos e qual que é a ideia do magnetismo? polarizar a tua frequência e vibração mas a mulher pode tem que ter decisão a mulher tem que ser milionária a mulher tem que ser uma empresária poderosíssima tudo isso as atividades dela isso é a diferença as pessoas confundem as atividades dela podem ser as mesmas do que a do homem isso aí no que diz respeito a realização própria a mulher pode ser presidente claro e o marido não mas em casa a postura dela tem que ser mulher lua claro para ela ter um homem claro aí a mulher o que acontece? o que aconteceu com a mulher? e ela não tem culpa mas ela tem que entender e buscar mudar por que ela não tem culpa a mulher foi demasiadamente massacrada muito a gente pega aí hoje nós temos alguns estados do Brasil que temos muito machismo ainda muito forte mas a mulher foi muito massacrada nesse sentido logo veio toda aquela irritação muitas mulheres de queimar o sutiã estrava e vai com tudo agora está equilibrando a ideia é que volte né a ideia é que a mulher diga assim eu quero continuar sendo mulher eu só queria te dizer que eu posso fazer o que eu quiser e o magnetismo ajuda isso totalmente porque se a gente está falando de vibração a mulher não está na vibração correta nem o homem tem que mudar essa frequência por exemplo sabe aquela cantora Cher? sei a mulher dita regra no mundo a mulher é uma rainha eu vi um pequeno vídeo dela não me recordo o que perguntaram mas a resposta dela foi assim homem o que é isso? ah é? assim? e aí todo mundo gostou olha que grande erro eu vou falar assim se eu pudesse falar para a Cher eu ia dizer assim homem o que que tem isso? tipo o que que é homem? ela dizendo que não precisa de homem ela só está viva graças a um homem porque assim homem não tem como fazer ela Jesus Cristo que veio libertar ela e a humanidade era homem dependendo da crença de liberdade perfeito mas pelo menos é o maior arquétipo do mundo que a gente tem aí de informação se a gente pegar os grandes líderes da humanidade que fizeram história homens ambos tem valor exatamente então não faz sentido o que ela falou só que tem um problema como ela falou isso e ela dita muita regra é uma bandeira muito as pessoas acabam seguindo isso e despolariza todo mundo o correto é ela pode dizer tive vários problemas com homens mas ter vários problemas com homens não significa que todos são assim você sabe que a gente nesse papo está me fazendo lembrar vários filmes filmes assim não é filmão filme ontem por acaso eu vi estava passando aquele endiabrado bedazzled que é com o Brandon Fraser que até ganhou e com a Elizabeth Hurley que ela interessante interesse você falando seção da tarde e sobre como como é o homem como é que ele queria ser exatamente o que você está falando agora ele queria ser tal não desse jeito não mas é isso a combinação com isso chega no final cara eu quero ser eu exatamente e também você falando agora sobre a força da mulher me lembrou Diabo Veste Prada que a Meryl Streep você falando de Cher ela tem uma passagem nesse filme muito interessante que ela está triste porque ela está se separando do marido só que você assiste o filme inteiro entendendo que ela não precisa de marido arrepia quando você começa para pensar assim ela tem um marido ela é um marido tem duas filhas cadê o marido no filme inteiro a única hora que aparece o marido é para dizer que ela está se separando e ela está triste com aquilo só que ela maquia engole o choro vai mas no fundo ela está doendo que é isso que você acabou de falar as pessoas estão esquecendo que a mulher poxa ela tem que continuar sendo mulher ser cuidada pega no colo voltando a questão da frequência então de quantas vezes a gente deve fazer porque isso é muito interessante eu sabia eu estava curioso porque a gente busca na vida diversos tipos diversas alternativas e soluções então eu posso me consultar você não é o único que faz e você está dando aula para que existam mais pessoas como é que é essa questão de credibilidade técnica aonde ir como ter certeza do que você está fazendo porque você não consegue atender todo mundo que te segue todo mundo que conhece seu trabalho esse ensinamento e essa credibilidade como é que você pode me ajudar e a todos que estão assistindo a saber ó você vai tratar com o magnetismo atenção a isso 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 ou é antiético você falar não não completamente bem pautado é bem complicado essa questão porque depende de quem vai fazer mesmo e eu não estou nem dizendo que a pessoa vai ter uma má conduta e sim que a pessoa pode ser muito fraca fazendo ainda porque a gente deu há pouco tempo então o ponto é buscar alguém que conheça de fato isso e ver quanto tempo ela já faz isso se ela consegue ter essa conexão você precisa sentir isso eu realmente recebo uma demanda de pessoas que é surreal todos os dias porém não dá pra atender todo mundo mas muitos alunos meus tem muitos alunos bons muitos monitores que estão comigo amanhã não sábado e domingo eu vou dar o evento aqui módulo 2 eu vou ter na sala uns 10 monitores então por exemplo se as 10 pessoas eu confio são pessoas que moram aqui no Espírito Santo em Curitiba em vários lugares então talvez é mais interessante até perguntar ou pergunta pra mim tem alguém aqui que você conheça dependendo do estado eu digo as vezes as pessoas falam um estado que eu sei que tem mas eu digo não tenho ninguém pra te indicar porque pra indicar eu tenho que ter certeza sem dúvida então eu não indico tem gente que fez meu curso que aprendeu em tal estado tem eu vou indicar não necessariamente não é tão simples não não é tão simples porque a pessoa precisa o magnetismo como não é uma hipnose que tem um roteiro um, dois, três relaxa ele tem uma sensibilidade tem que ser alguém que está vivendo isso por exemplo essas 10 pessoas que vão estar comigo sábado e domingo elas estão vivendo isso direto então eu sei que se elas fizerem vão ter resultado agora outras pessoas que são meus alunos eu não sei quando estão praticando claro aí eu vou lá cuida dessa pessoa aqui que está com depressão que está com alguma coisa até porque você passa o ensinamento se a pessoa dá sequência e como você não tem controle eu costumo dizer assim Raul o curso começa sábado a formação 9 horas da manhã e termina 7 horas da noite sábado e domingo eu falo assim pessoal vai começar a formação de verdade segunda-feira tá então segunda-feira que começa quando vocês acordarem aí eu quero ver quem que vai praticar quem que vai chegar assiduamente né e não precisa não é nada miraculoso todo dia você consegue fazer escova dente então você consegue fazer quando você está escovando dente dá para fazer no espelho você penteia o cabeça você faz alguma coisa faz então quando você está ali está fazendo como assim é porque tem técnica no espelho tem coisas que você faz no espelho ou não pode 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 vai tomar banho você toma banho então dá para fazer alguma coisa no banho tem água caindo né ou seja você tem oportunidade de fazer de treinar sozinho só que aí as pessoas fazem o que escovam um dente passando bolinha do instagram toma banho assistindo o instagram aí fica difícil tá cortado aqui né entendeu né antigamente o pessoal eu levava o jornal para o banheiro né sentado sentado eu sou dessa época e hoje em dia é o celular mas o celular vai para o chuveiro então tem que ter essa maturidade o espelho antigamente se uma mulher ou um homem fosse visto com um espelho estamos falando daquela época lá era bruxaria era bruxaria morria enforcado ou queimado queria direto né então o espelho é algo muito incrível a gente vê o espelho apenas obrigado a gente vê o espelho apenas como deixa eu ver a minha barba deixa eu ver se a maquiagem está bonita você olha para o espelho mas ninguém olha para o espelho ninguém encara o espelho é não e quem é que está ali no espelho é uma outra pessoa se você você se olhou hoje no espelho de manhã você estava com uma energia e uma frequência se você olhar agora tem um espelho aqui dá para ter o reflexo não é o mesmo Raul de de manhã está com outra fibração outra frequência está perto de mim teve outras situações que você passou hoje então você mudou a frequência então tem outra frequência ali te olhando quando você encara essas frequências você encara qualquer um e você encara os seus medos é isso que essas mulheres e homens buscavam e faziam então eles olhavam para o espelho normalmente sem piscar e aí o espelho começa a embaçar é uma alucinação visual normal acontece com todo mundo olhando para o espelho quando aquele espelho começa a embaçar significa que você está entrando num estado que é um estado de transe de olhos abertos por que transe? porque sua mente está meio que querendo relaxar ela quer dar uma desligadinha ela quer dar uma relaxada porque você está ali olhando para o espelho durante um periodozinho e aí você olha para um olho olha para outro olho tem uma sequência que a gente faz e você começa a sentir até uma uma pressão aqui nessa região e aí você está ali de repente acabou de escovar o dente você está fazendo aquilo pronto, sai terminou você arruma e vai trabalhar quanto tempo? você diria? 3 minutos 2 minutos só para ter uma ideia muito rápido tá você já sai dali com outro olhar você já sai ali com um olhar mais diferente tipo um olhar de hoje é o dia determinado determinado porque você encarou aquele que que todo mundo vai encarar e você encarou aquele que quer que você não consiga e ao mesmo tempo quer que você consiga a gente vive uma dualidade bem hermetismo a gente vive essa dualidade o tempo todo porque o que está em cima é como o que está embaixo não tem como fazer não há isso é igual aquela pergunta pensando na ideia de satanás o diabo e de Deus Deus sabia que satanás ia fazer isso sim ou não? sim se ele é onisciente onipresente e ele sabe tudo ele sabia e por que que ele permitiu? é muito fácil porque ele não queria nenhum robô é muito simples o líder de arbítrio está aí para isso perfeito então ele ele é tão bom que ele sabia que um anjo ia fazer aquilo e mesmo assim fez esse anjo não tem não foi uma surpresa surpresa te enganei não tem coisa mais amorosa do que Deus pensa comigo eu sei que eu vou construir uma coisa que vai querer me sacanear mas eu vou fazer mesmo assim porque se eu não fizer isso demonstra o que? controle perfeito e eu não sou um controlador claro e olha que incrível então por isso que o diabo colocando com a nomenclatura o demônio o mal ele existe porque no final das contas se você for perceber pegando a história de Adão e Eva vamos colocar uma história bem conhecida se Adão e Eva era perfeito e se a gente olhar a história era só não colocar maçã até aí e aí tem outro ponto também como que Eva tem a cara de pau pensa comigo vamos pensar assim bem racional vem uma cobra e fala com uma mulher se fosse hoje olhando pra cara ela ia falar assim tá falando comigo? com essa cara com essa cara tá fechada ali? vai dizer assim é pra comer? come aí come um pedaço então vai ficar igual a Deus? então come depois eu como come aí por que que essa mulher perfeita não fez isso? também tem uma explicação a inocência porque no fundo no fundo provavelmente a gente também ia comer Raul provavelmente a gente ia comer Raul porque o ser humano ele ama e gosta de poder cada um de um jeito porque na bíblia diz lá em Gênesis e os olhos de Eva se encheram que que é isso? ego e eu vou ficar poderosona mulher tu já é poderosa tu é linda rica maravilhosa não é isso? tem um homem maravilhoso lindo imagina se formos pensar essa história imagina como é que era Adão e como é que era Eva pensa na na metáfora da história beleza e o que que essa história nos conta? que a gente vive a mesma coisa até hoje quantas coisas tu Raul e eu e todos vocês que estão vendo a gente erramos de forma idiota idiota isso que eu ia falar e você fala assim por que que eu fiz isso meu Deus aí tu vai me dizer que eu não comeria? comeria e Deus sabe disso e ele é bom porque ele quis mostrar assim olha eu tô te dando a opção a opção de você entender que você tentar governar você sozinho é você ser domado pro teu ego e não vale a pena é não e você falando aquela velha frase se eu soubesse ontem o que eu sei hoje e aí eu sempre digo é simples pensando pra frente pensa bem em como vai ser amanhã aí você não tem esse risco de amanhã falar puta se eu soubesse ontem o que eu sei hoje muito bom então é a história do as decisões idiotas que a gente tem que a gente não pensa muitas vezes aliás obviamente pensa mas não não para e analisa tanto e vai e faz pelo poder o ego joga na frente é é o tempo todo o jogo de ego aí o ego a gente pode chamar o que? tem um demônio aqui vai lá Fernando psiu psiu Fernando é ele falando com você pra você fazer uma besteira aí Deus tá assim ó Fernando não vai não só que você botou um algodão aqui porque é mais tentador pessoal esquisito que eu vou falar mas acredite é muito mais tentador você seguir o diabo do que é Deus porque o diabo te dá coisas muito boa pra você se sentir bem porque é isso que ele quer e Deus dá no longo prazo ninguém Raul quer longo prazo todo mundo quer pra amanhã por isso que o pessoal ainda acredita que a cinta cinta a cinta emagrece não, não emagrece a gordura não sai se você apertar não sai massagem modeladora é só uma invenção mentirosa porque também não emagrece só tira a retenção de água no dia seguinte tu tá com o mesmo tamanho ou seja nós queremos acreditar em mentiras porque a mentira parece ser mais gostosa ela é mais rápida e Deus fala olha só você quer perder essa barriguinha não é a cinta não você precisa ir pra academia durante dois, três, quatro meses aí você vai perder dez, quinze quilos que você precisa você não quer você quer imediato o diabo vem e fala assim isso aqui é imediato mas é proposital pra você cair no erro então nós precisamos entender que o ego ou seja esse exagero que a gente quer das coisas precisa deixar de lado e a gente precisa procurar mais a espiritualidade que é essa essência que é despertar Deus na gente de novo repito sem crença sem dogma sem religião não importa em quem você acredita o que você faz a gente tem que entender que tem uma força superior no mundo que ela tá ali com a gente se você vai pra um lado ela pode se afastar de você perfeito isso é pras pessoas refletirem inclusive naquela velha eu quero eu quero eu quero você quer você precisa e por quê porque é clássico da gente entender se é uma coisa que você quer muito porque você batalha praquilo você gosta daquilo ou é porque eu tô vendo ali tá eu preciso ter aquilo e começa nessa ainda mais com coisa material mas isso vai pra pessoa também eu quero aquela pessoa e eu falo isso pra entrar no assunto justamente dessa energia sexual que você trata muito isso você trabalha muito isso você falou sobre os casais e sobre as pessoas que não não tem ninguém não tem ninguém acho errado dizer porque a gente sempre tem alguém e a gente tem a si mesmo mas não está com ninguém escolhe ficar sozinho é então mas aí é que tá escolhe ficar sozinho ou discursa que escolhe ficar sozinho 100% a segunda ninguém foi feito pra ficar sozinho isso era esse ponto que eu queria chegar e entender não tem nem discussão todo mundo quer alguém se alguém tiver assim do lado não concordo com ele você tá mentindo pra você a nossa natureza é construir uma família mesmo que você diga eu não quero ter filho Fernando você tem filho? não eu não tenho filho mas quem disse que pra ter família tem que ter filho isso é uma coisa errada também então quer dizer que se eu não tiver filho eu não tenho família eu não posso construir uma família eu não posso ter uma mulher e nós dois não decidirmos ter filho então significa que eu não tenho família a sociedade disse isso mas por quê? a família é quando você convive com algumas pessoas e você se doa pra aquelas pessoas que você convive então se é você e tua mulher e vocês não tem filho vocês são uma família se vocês estão seguindo juntos se os dois estão encarando as coisas então aquela pessoa que não tem ninguém eu falo no curso gente quem aqui tá solteiro não tá namorando ou escolheu ficar por enquanto sem ninguém você precisa entender que a tua energia sexual precisa estar alta mas não é pra sexo é pra você criar as coisas na tua vida é muito fácil o Raul a gente subir energia sexual no sexo é a mais coisa é a mais fácil possível mas contudo porém todavia a gente consegue fazer sem o sexo a magia sexual é essa tanto que meus vídeos daquelas cenas fortes de magia sexual tá com roupa todo mundo claro na frente de cem e tantas pessoas e tá todo mundo sentindo sentindo energia vindo lá de baixo e subindo Cocum 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 ficou pesado nossa essa aí ó é só a gente lembra a galera não sei se quem tá não Cocum é demais se alguém lembrar escreve aí assista Cocum Cocum 1 e Cocum regressa é pode crer os velhinhos já estão hoje mas é tipo isso se você conseguir subir essa energia e o que que você sente você sente muito parecido ou mais forte que um orgasmo só que Raul você tá de roupa como que é possível aí viu o pênis e a vagina no final tem pouca importância carnalmente é tudo pra gente a gente precisa mas não é pra suprir de fato não é o que suprir a energia não porque se eu faço aquilo tudo e não tá tendo penetração não tô fazendo nada são pontos do corpo tem o toque tem os movimentos mulher a gente trabalha muito em movimento ondulatório o homem é um pouco mais é linear os movimentos e a gente mexe em pontos pericárdio a gente pede no IG4 a gente mexe em vários pontos do corpo e a pessoa vai sentindo só que ela tá com roupa e qual o objetivo? se a energia sexual sair ali de baixo passar pela coluna e ir subindo ela sente prazer mas sente uma libertação surreal e depois se a pessoa tá liberta imagina o nome Kundalini já ouviu falar? Kundalini é uma enroscada cobra seria essa energia sexual as duas cobras subindo pela vértebra imagina como se fossem duas cobras subindo pela vértebra até a cabeça só que é uma energia você expande então os teus problemas ficam pra baixo você se sente forte e poderoso homem ou mulher e quando acaba aquela relação sexual você além de ter tido muito mais prazer do que um sexo trivial você tá cheio de insight e as pessoas falam assim pra mim todo mundo todos os alunos que já fizeram todos Fernando senhor de 60 anos de 20 não importa meu arrependimento é não ter aprendido isso antes o nosso sexo é o que Raul? é penetração até ejacular e isso é uma coisa muito importante porque é quando a gente entende quando a gente entende essa necessidade do sexo pelo ego é feito é uma água porque no final pega uma água pra gente eu sou um camelo também porque exatamente isso a necessidade você quer com gás ainda ou sim? pode ser com gás a necessidade de ter o sexo de ter a relação sexual o sexo é muito bom mas quando você tem conexão com alguém não se compara e justamente quando você entende essa conexão é quando então você acredita no que você está falando eu consigo acreditar por conta de ter essa conexão sim porque você fala é possível porque não é penetrar é a questão de falar assim cara é pele e aí você falando dessa parte pode entrar né a gente não está na televisão se estivesse na televisão eu ia falar não, não pode de jeito nenhum e é muito deixa eu te servir aqui com essa é muito interessante isso agora obrigado como é que a pessoa faz ela vai ela vai lá toda semana transar com você não, não, não por favor não minha mulher não vai não não, não é isso não não, não é isso não quer dizer machismo não, não é machismo não, não é isso não 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 mas a pergunta é boa e vamos esclarecer vamos a energia sexual a ideia é você ativar todos os pontos do corpo que fariam e formariam um orgasmo o orgasmo não está no clitóris não está na glande não está no saco escrotal não está nesses lugares esses lugares são pontos mas aqui aqui tem um osso aqui tem um buraquinho aqui em cima do pulso não sei se a câmera vai pegar esse ponto aqui dá pra ver aí aqui tem um buraco esse ponto aqui também é bem parecido com um saco escrotal é bem parecido com clitóris quem é que sabia disso esse ponto aqui fazendo esse movimento pra cá também é a mesma coisa só que a gente não tem essas ideias nossas ideias é quando um homem está tendo relação sexual com a mulher como é que a relação sexual começa? beijo na boca peito sexo oral sexo oral o homem quando descobriu que a mulher tem clitóris os que sabem se não sabem pelo amor de Deus os que sabem onde é o clitóris e o que é clitóris eles já vão com a boca pra lá e ficam lá sem fim está errado e eu não vou dizer que os homens estão errados porque é normal a gente aprendeu isso com os pais e com os filmes pornôs porque é óbvio os homens aprenderam a fazer sexo com filme pornô e o filme pornô é deletério porque é deletério porque é mentiroso tem uma carga que não existe e você aprende coisa tudo que não é real aqueles gritos aquilo tudo é tudo combinado logo aquele movimento também não está correto a força ela vem do cócci do ânus perínio sobe pelos grandes e pequenos lábios da mulher pra depois chegar no clitóris se você faz esse movimento quando chega no clitóris ele está completamente excitado e todo pra fora mas o homem já vai direto pro clitóris o que significa isso? ele jogou a energia dela de baixo pra cima a energia está ali pulsando ele vai vir com os movimentos no corpo enquanto ele está fazendo o ato sexual e já está sentindo o orgasmo e ele ainda nem penetrou e a mulher faz isso com o homem de outras maneiras de outras formas mas parecido e ele vai sentir que parece que ele está tendo ejaculação só que ele não está tendo que é o famoso orgasmo seco e o que isso dá pra gente? prazer? sim muito mas não é o prazer que eu busco o que a gente busca é expansão e iluminação eu quero algo maior eu quero encontrar a essência depois daquilo ali eu sou capaz de pegar uma folha ele escrever alguma coisa escrever um pedaço de um livro claro inclusive porque você não fica refém de ninguém perfeito você entende que você depende de si pra ter essa sensação é isso é o mesmo prazer que você teria com outra pessoa por mais que isso e as pessoas confundem ter alguém com isso porque o companheirismo é diferente do ter alguém para ter relação sexual e fica muito essa coisa tô na seca isso aí tô não sei quanto tempo sem beijar na boca peraí mas você tem um brother você tem uma amiga você tem uma conexão com alguém legal você não tá sozinho que é o que você acabou de falar é Raul mas infelizmente a maioria não tem conexão com ninguém as pessoas tratam os outros a grande maioria é tudo por interesse é ah eu tô com o Fernando porque o Fernando me interessa eu tô com o Raul porque o Raul me interessa tá aqui agora será que custa mandar mensagem e a Raul tá tudo tranquilo tá o que que foi nada é difícil a gente fazer isso é isso isso realmente eu sei é difícil pra todo mundo a gente precisa começar a buscar cultivar isso é óbvio Raul não dá pra fazer com todo mundo porque a gente tem muita gente mas com algumas pessoas às vezes é legal porque isso gera também uma gratidão e hoje falta isso falta entender o sexo o nosso sexo é carnal total a gente busca sexo pra gozar e dormir a gente busca sexo por causa de desespero e de ansiedade aí como tá muito ansioso vamos transar gozou já colou ai tô mais calmo puta dorme bem então tem alguma coisa errada mas fala que não vai mas fala que não dorme bem não claro que sim claro mas olha só você tá tapando um problema teu no sexo pra se aliviar não seria mais interessante usar o sexo pra resolver o problema viu a frase vi mas tô pensando na situação tu tá ansioso por causa de uma notícia que não foi boa ou vai ter uma notícia boa tu tá muito ansioso tá nervoso enfim sexo matinal seria perfeito então sim pensando nesse caso que aí você já começaria o dia de uma forma perfeito poderia ah mas a mulher não gosta o cara não gosta entendo pode fazer em qualquer horário mas na tua premissa interessante também mas beleza aí a pessoa foi lá e simplesmente transou e gozou então olha que interessante o cara tá cheio de tesão e a mulher também na hora que ele faz a ejaculação ele tá aqui né aí ele ejacula boa noite e dorme isso significa que a energia não subiu a energia caiu entendi aí que tá magia sexual significa que a energia não vai cair e eu costumo dizer um jargão meu que eu ensino você a feder a sexo o que é feder a sexo todo mundo brinca assim tá com a pele boa hein pode crer pode crer ou seja pele boa é sinal de que tá fazendo sexo é saúde né é todo mundo pensando em sexo se a pele tá ressecada a pessoa não tá ruim hein tá há quanto tempo tá mal humorada tá faltando né tá precisando é mais ou menos isso a ideia da magia sexual é fazer não que a pele mas que interiormente você se sinta realmente bem e o nosso sexo não é esse o nosso sexo é penetração gozou relaxei e dormi dia seguinte tudo normal a vida continua esse nome ele é pesado magia sexual o que que lembra lembra bruxaria lembra ritual é mas depende de quem tem ouve eu não quando você fala magia pode ser uma coisa mágica é hoje tá um pouco melhor mas quando eu trouxe esse nome meu Deus ela viu que era ritual satânico que eu botava a mulher deitada assim botava sangue com pentagrama velas botava pentagrama ela deitada todo mundo botar a cena hein é eu já vi a cena toda quem fez isso foi o Crowley né Alistair Crowley fez isso ele botava ele fazia muito sexo e fazia esses rituais então a galera fica pensando assim então deve rolar isso aí e fica aquela sensação de que o cara é o diabo né esse maluco aí deve ser satânico mas é igual sei lá tem gente que que fala de demônio de uma maneira tem gente que fala de outra maneira o que importa é o seguinte você tem que se sentir bem com aquilo sim e ver se aquela energia é boa pra você tem gente que faz contrato com o demônio e se sente bem porque tá usando uma força arquetípica desculpa isso eu digo assim pega um um demônio da Goetia por exemplo um dos 72 demônios que tem lá aí você pega lá um demônio e usa ele pra alguma coisa então tem algumas linhas que vão dizer não tem nada de errado eu tô usando uma força etc 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 beleza o cara tá se sentindo bem vamos embora exato o outro já fala assim hum eu não gosto de trabalhar com esse tipo de força prefiro trabalhar com essa força aqui que me dá prosperidade dessa maneira bacana então trabalha com essa força o que que eu tô dizendo você precisa estar num lugar que se sinta bem pega Jesus ele tinha alguns apóstolos todo mundo queria ficar com ele claro que não não as pessoas gostavam de ouvir ele porque ele falava muito bem mas todo mundo queria ficar com ele não mesma coisa todo mundo quer ficar com o Fernando não eu vou ter uma tribo vou ter uma comunidade vai ter um grupo isso acontece com todo mundo a gente se aproxima das pessoas pelo que a gente é de novo eu repito quando chegar no dia do julgamento Deus vai perguntar Raul porque tu não foi quem você deveria ser tu deu o teu melhor cara pô tu ficou tentando ser o o Carlinho ali pra que cara tinha que ter sido o Raul então esse é o nosso problema por isso que eu falo pras pessoas o tempo todo não me endelzem não me idolatrem não me coloquem num pedestal todos os dias eu falo isso eu não sou caminho nenhum sou uma direção pra vocês entenderem algo a mais e mudar a vida de vocês cada um tem um caminho o Fernando não é o caminho ele mostra uma direção que vai ser muito boa pro teu caminho porque se eu me intitulo um caminho eu acabo me intitulando um Deus aí sabe qual é o problema disso? vem o que? o ego e se vem o ego eu sou dominado por ele claro eu perco uma essência e não consigo seguir o que eu quero seguir então eu acho que isso que a gente tem que precisa se preocupar hoje em dia e a ideia da magia sexual é fazer com que essa energia suba você se sinta diferente você se sinta poderoso você sinta a força dentro de você e incrivelmente se você não tiver um homem e não tiver uma mulher você também consegue fazer Fernando é a mesma coisa? não não é a mesma coisa se você tem uma mulher que tem conexão um homem que tem conexão vai ser lindo claro mas não podemos depender de ninguém então devemos aprender essas técnicas para que você feda sexo todos os dias se você fede a sexo eu sei que é pejorativo você está fedendo a energia do universo que é essa energia de criação então se você está fedendo a energia da criação você co-cria a criação então fica fácil de repente você fala assim putz estou com uma ideia aqui para fazer um programa ou alguém te chama Raul quer fazer isso aqui? porque você está vibrando essa energia agora se você fala assim pô ninguém me chama mais para nada eu não gravo mais nada não vai gravar mais nada mesmo é entender que é extrair o melhor do que o sexo representa na verdade não do coito digamos em palavras bem chucras sim sim exato concordo mas é isso eu acho muito interessante porque quando você fala dessa maneira pensando na vida das pessoas eu vejo que é interessante ensinar isso as pessoas escutam mas colocar em prática como por exemplo você fica criativo pensei num programa pensei em alguma coisa tá 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 só que tem o colocar em prática isso é muito a ver também com eu acho que o desânimo que traz como você citou né com aquele pico e desânimo criei mas pra fazer vai ser um puta trampo como é que a gente lida com isso magnetismo imagino que traga esse equilíbrio pra que você consiga criar e vai porque criar só e pfff se você todos os dias olhar no espelho gostei da frase eu não dou um curso eu ensino um estilo de vida você não vai fazer assim ai peraí agora eu vou magnetizar qual é o nome da tua esposa? Aline agora eu vou magnetizar Aline então peraí o Fernando falou que eu tenho que fazer isso aqui tá errado você tem que viver isso com ela se você viver isso com ela vai virar teu estilo de vida tu vai tocar ela já de uma forma diferente já vai sentir alguma coisa vai ser o teu dia a dia vai amor vai estar de mão dada com ela pelo aperto de mão tu já vai estar já você sozinho tá tudo bem? é interessante que a conexão de pele traz isso né? ajuda por isso que o pessoal fala assim pra mim as vezes Fernando mas tem que tocar? não, não precisa mas várias técnicas a gente toca em pontos lícitos né? claro mas a gente toca porque a pele ela tem uma sensibilidade muito grande e ajuda a gente a sentir as coisas então você ganha essa autoridade você tá passando com a tua mulher no shopping isso significa que você está vivendo o magnetismo então quando você cria alguma coisa você consegue manter aqui ó vai dar uma caída mas você volta você não cai abruptamente porque você falou bem a maioria das pessoas tem as ideias e não continuam exato ou procrastinam tantas coisas exato por falta desse equilíbrio né? dessa sustentação do bem estar isso é que é um desafio porque criar a gente cria pensar ter ideias todo mundo tem levar adiante fazer acontecer qual é o problema? isso é que é o de todo mortal eu acredito e é busca pra melhorar isso é o que eu falo sobre buscar essas alternativas e eu vejo o que você tá falando e as técnicas que tem que existem que você aplica é muito interessante eu acredito é eu vou te falar e até te perguntar na verdade um abraço é verdade que quando a gente abraça tem esse descarrega ou isso não ou também é mito não descarrega só que tem uma palavra que a gente usa interoception que seria a intenção mais profunda do teu ser você pode abraçar alguém e você pode abraçar com intenção é claro abraçar eu digo abraçar não só se você abraçar com intenção dentro de você tiver rolando alguma coisa e se tua vibração tiver muito alta tu descarrega ela espera descarrega no sentido de deixa ela melhor exatamente a pessoa fica assim nossa que abraço só que qualquer um pode abraçar ela durante 20 minutos não vai ter o mesmo efeito mas você precisa estar vibrando muito alto fedendo a sexo ou seja tá com essa energia alta a pessoa não vai olhar pra você e falar assim nossa você tá fedendo a sexo isso não vai acontecer essa é a caneca dele fedendo a sexo pode fazer aí você não vai fazer isso só que a pessoa vai olhar pra você homem tô falando homem tô falando um hétero vamos pensar em um homem esquece mulher o homem vai olhar pra você e falar assim nossa esse cara tem uma parada eu sou hétero mas esse cara tem uma parada claro tem alguma coisa desse homem que eu falo assim nossa acho que eu sei lá é brincadeira mas mexe com você porque a energia dessa pessoa mexe contigo mesmo sendo hétero sim 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 porque senão a gente fica com aquela ideia ah mas aí é mulher isso muita gente acaba pensando nisso não e outra coisa fascinação hipnótica que é o que eu mostro né que é do olhar não tem se tu tem olho verde se tu tem olho escuro como que você é se você tem uma beleza estipulada pela pela mídia ou se você não tem nada a ver com a beleza da mídia você vai conseguir fazer porque na verdade não tem a ver com nada de beleza os homens que faziam isso no passado se a gente for olhar era bem estranho e eles faziam coisas incríveis e mais pra cá mesmo década lá no 2000 Hermínio de Pisa eu ensino sobre ele um italiano que fazia fascinação se você colocar esse nome Hermínio com E mesmo de Pisa no Youtube você vai ver ele não tem como você falar que ele é um modelo e não tem como uma mulher falar nossa que homem lindo não tem como ele é fora de um padrão da beleza estipulada fora estipulada deixei bem claro fora do padrão da beleza estipulada e o que ele fazer era surreal eu vendo o vídeo dele eu fico putz que incrível ou seja sabe o que que é bom que não tem nada a ver com a beleza estipulada pela humanidade e sim como ele fazia então o que que é legal disso você não precisa ficar preocupado ai mas eu não tenho olho verde ai mas eu não tenho peito de silicone ai mas eu não sou linda igual a ela eu não sou igual bonito igual a ele sabe essas coisas porque não tem nada a ver com isso então você pode ser quem você é e fazer coisas incríveis com certeza inclusive isso define muito a questão de carisma né porque as pessoas confundem muito elas fazem pessoas que você fala mas como que esse cara tá com essa mulher como que essa mulher todo mundo faz isso e aí quando você conhece a pessoa aquela pessoa que o estereótipo imagina na nossa sociedade isso não é um homem ou uma mulher bonita só que aí você vai trocar ideia vai conversar aquela pessoa tão charmosa tão carismática tão ligada tão magnética tão boa outra pergunta aqui você tá bem de tempo você tá tranquilo? tô de bom outra pergunta energia quando a gente sente tô sentindo uma energia sabe aquela tô sentindo uma energia nesse lugar tô sentindo uma energia dessa pessoa tanto ruim quanto boa de onde vem isso? isso é real ou isso é simplesmente uma coisa que a gente também às vezes procura e não... Raul me fala você tu sente isso? eu sinto erra? então... nas suas experiências aquela pessoa que tu não foi com a cara dela e depois você insistiu ah, não lembro mas pode ser que eu nunca tenha errado de fato é que eu não lembro é difícil errar entendi claro, calma a gente pode ser pego pelo nosso ego e às vezes a gente tá num momento de muito ego e a gente olha pra aquela pessoa e acha uma coisa que não é e na verdade somos nós que estamos vibrando errado pronto mas na grande maioria o santo que não bate né? é o que é o santo não bater? não faz sentido nenhum o cara tá calado não abriu a boca e tu fala assim eu não fui com a cara desse cara gente o cara nem abriu a boca e quando ele abre a boca tu fala nossa acertei o que que acontece? não é mito a energia chega antes da fala muitos alunos meus relatam que é assim eles entram no curso estão lá eu entro depois aí eles estão de olhos fechados ninguém me viu ainda a porta tá fechada eu tô do lado de fora na preparação ou tipo numa espécie de camarim ou num corredor uma coisa assim e eu tô ali eu faço minhas conexões minhas orações tudo pra dar certo a formação eles entenderem e acreditarem que eles podem qualquer coisa na vida quando eu tô ali no corredor muitos depois dizem que sentiram que eu tinha chegado entendi não são todos mas muitos falam nossa eu senti antes de tu chegar na sala de aula que tu tava ali parado no corredor não tinha como ver tem uma parede tem uma parede do lado como é que sentiu essa pessoa tem uma sensibilidade alta não é todo mundo mas ela conseguiu sentir porque a energia chega antes entendi então o magnetismo tem uma técnica que a gente faz à distância se você fala assim pô Fernando eu não tô legal você me mandou um whatsapp tô em Curitiba não dá pra vir aqui tem como fazer alguma coisa aí ah você consegue sim você vai falar eu vou te perguntar o que aconteceu aí você vai falar aconteceu tal coisa com minha mulher ou aconteceu alguma coisa comigo uma situação x, y, z é importante eu saber porque quando eu sei a minha intenção vai mais forte ah você não falou que não precisa saber nada que a energia vai sim só que quando você sabe fica com mais intenção e quando você tá à distância isso, melhor ainda e aí você depois dorme sei lá acorda totalmente diferente assim cara, o que foi isso? eu apaguei parece que eu tomei remédio pra dormir mas isso não é um que falou pra mim são dezenas de centenas de pilha parece que eu tomei um remédio aí ela falou assim ah é placebo ela acreditou em você pô gente não tem condições nenhuma eu não fiquei com ela no telefone isso vai relaxando três relaxa dois eu não fiquei fazendo isso simplesmente eu falei tá bom vai pra algum lugar e fica de olho fechado tá bom beijo tchau pessoal vai lá eu vou fazer algum trabalho lá em casa naquele momento a pessoa apaga o que é apagar? ela entra em transe depois de entrar em transe ela entra em sono fisiológico ela não apaga de desmaiar não é desmaio claro é assim isso ela tá no estado ali alterado isso e depois ela acaba dormindo mesmo no dia seguinte ela acorda revigorada o problema dela existe? claro que existe só que a forma que ela lembra ou pensa no problema mudou ela não vê mais a barata desse tamanho ela já vê que a barata é desse tamanho é mais ou menos por aí é isso que a gente faz o problema não é você ter o problema o problema é ele tá latente ali pulsando em você é igual dor de cabeça você vai lá e toma Doril toma sei lá algum remédio você tem remédio Neuzaldina toma Neuzaldina passa o momento a hora você não toma remédio? ou nada contra? não você prefere dor de cabeça? então se eu tô com uma dor de cabeça cruel é que eu não tenho muita dor de cabeça mas eu não sou contra remédio tá não sou acho que o remédio é importantíssimo só que o remédio não é a cura remédio é só paliativo ele não cura nada ele é paliativo ele serve como um paliativo tem que usar como um paliativo pra você buscar a cura então por exemplo o cara tem sei lá epilepsia ele toma o remédio mas esse remédio não cura epilepsia ah mas nada cura epilepsia beleza eu não vou entrar nesse ponto pra mim tudo é possível ter cura tudo também acredito tudo eu não acredito que uma perna nasça isso eu não acredito sim o cara ele não tem perna vai nascer uma perna não mentira me prova e me mostra porque isso eu não acredito não tinha perna ia aparecer uma perna não agora né tipo foi curado sim isso é charlatanismo não tem como nascer uma perna nova não o cara perdeu foi mordido comido por um tubarão aí a gente faz uma técnica e a perna cresce não agora esse cara tem uma dor fantasma o que é dor fantasma já ouviu falar você perde a perna e continua sentindo dor depois ah sim sim já sei o que você está falando o cérebro não sabe e as vezes a pessoa começa a achar que tem perna ou sente uma dor sim você consegue curar isso? consegue a pessoa está depressiva o que o médico faz? nada contra vocês médicos mas o médico vai lá e dá remédio tarja preta para dormir ou para acordar eu Fernando Liberal não concordo com isso porque você está tapando o sol com a peneira você precisa entender está depressivo tem que resolver a depressão ai mas ela não está aguentando beleza então você vai tomar o remédio por um curto período uma dosagem baixa e vai procurar alguém para tratar psicologicamente emocionalmente da depressão com certeza senão você vai ficar tomando remédio o resto da vida Raul todo mundo toma remédio o resto da vida toda e vai para o psicólogo aí que eu não entendo e eu penso o que o psicólogo está fazendo? está batendo papo Raul eu conheço centenas de pessoas que tomam remédio e estão indo no psicólogo toda semana só que por exemplo tem coisas que igual remédio para o coração ah não não aí tudo bem não mas eu vou me referir a um remédio para o pânico mas você tem pânico? você trata mas você tem um remédio não vai ter que tomar o resto da vida não existe mentira tem que tratar o pânico tem que tratar o pânico mentira eu acho interessante toma o remédio um trabalho com o médico toma o remédio agora vem o Fernando ou alguém que trabalha com magnetismo vamos tratar o teu pânico quantas sessões Raul? não sei pode ser uma pode ser duas três não sei pode ser anos vamos ver mas tem que tratar resolveu o pânico chega para o médico e fala assim doutor a gente acredita que ela melhorou muito dá para diminuir a dose? entendi então ela está tomando 50mg a gente medindo para 25 vamos desmamar certo aí ela toma 25 e ela está se sentindo bem 15 dias depois doutor tem como baixar um pouco mais? não, não tem dose mais baixa que essa então vamos tirar por uma semana aí o médico não quer e ela já está curada entendi caramba, hein? eu fico pensando porque o ideal é esse tratamento em conjunto das pessoas concordo todos trabalhando juntos mas existe essa uma briga tem uma rixa essa reluta o médico não todos vocês os despertos aí não mas o médico ele tem uma rixa com quem trabalha com a mente alternativa e já está mais do que provado que a solução e quem resolve o problema não é o remédio não é o médico não é o Fernando é a mente mas isso que você está falando é interessante se você for voltar até no que você disse antigamente há 25 anos ou um pouco mais há uns 30 anos acho que 25, 30 anos terapia nossa que frescura hoje a terapia é seríssimo então eu acredito que daqui 25 anos as medicinas alternativas ou no caso as terapias alternativas esse tipo de tratamento eu acredito que vai ser uma coisa mais pelos próprios médicos eu digo sim antigamente o médico era assim não tem que vir tem que operar ou tem que tomar remédio o cara está mais tranquilo está mais disseminado eu acredito que por conta até de pessoas como você que estudam você citou desculpe-me não lembro quem você estudou lá de trás que ninguém continuou você continuou Mesmer ou seja lá atrás não tinha Instagram não tinha então usemos essa ferramenta para o bem que tem acesso às pessoas bom vamos caminhar agora para a gente encerrar mas eu quero saber olhando para frente apesar de dizer que é o agora a gente pode planejar um pouco do futuro claro com certeza absoluta como são seus planos você hoje você mora em Curitiba moro em Curitiba você pratica lá e você viaja pelo Brasil você faz fora do Brasil também como é que é a sua isso eu já fiz em sete países a ideia agora ano que vem voltar para Portugal depois que a pandemia veio eu fiquei bem instalado no Brasil e aí a demanda foi muito alta no Brasil e eu não consegui viajar mais eu dei já formação no México no Peru em Portugal é Estados Unidos Porto Rico eu dei em vários lugares as formações completas Itália só que a ideia era disseminar para o mundo inteiro só que a demanda foi tão grande no Brasil de tantos eventos e tantos cursos e pessoas que eu acabei não conseguindo viajar mais entendi mas hoje em dia as coisas estão ficando um pouco mais a internet está ajudando muito aproxima os podcasts esse aqui por exemplo que a gente consegue falar a gente consegue disseminar o conhecimento para as pessoas terem mais capacidade de entender que não é um bicho de sete cabeças ao contrário é realmente uma transformação então está facilitando esse processo os planos na verdade é aumentar mais isso trazer mais conteúdo digital porque eu sou um cara da década de 80 eu sou totalmente presencial então muitas pessoas precisam de alguma coisa online porque não tem às vezes como vir até mim então eu já estou providenciando várias coisas eu tenho áudios que a pessoa escuta todos os dias os 365 áudios que estão lá na minha página então a pessoa ela faz a compra é muito barato é muito barato e ela todo dia ela tem um áudio meu que eu gravo todos os dias que tem uma frequência de um lado do ouvido diferente do outro lado e eu falo em sites é 20 reais por mês que legal como é que você grava isso? eu faço umas gravações em casa no meu computador e aí eu faço e a mixagem você joga com é, eu já tenho as frequências corretas porque qual é a ideia? se um lado da cabeça ouvir uma frequência e o outro lado ouvir outra frequência juntando as duas mexe na sinapse cerebral de forma melhor que a minha voz e o que eu estou falando entre e a pessoa comece o dia diferente aí eu fiz por um preço muito baixo para ser acessível para todo mundo e ajudar nesse primeiro momento que eu estou fazendo no digital aí depois a gente vou começar a fazer uns cursos umas coisas mais digitais também para ajudar as pessoas que é o objetivo principal agora e é isso meditação é bom? totalmente só que a meditação ela pode ser de várias maneiras quando você pensa em meditação o que você pensa? no monge fazendo é não bom sim a maioria né para meditação mas não se meditar bom isso a meditação é maravilhosa ela acalma a mente só que você pode fazer de várias maneiras por exemplo a minha meditação é um pouco estranha eu estou no meu escritório sentado na cadeira ou numa poltrona que eu tenho do nada eu desligo desligo o que? a cabeça? é eu desligo eu desligo a cabeça ou eu estou olhando para a parede mas eu não estou mais ali certo isso é uma coisa que eu faço consciente certo sempre no mesmo horário? não não você sente vontade você para um minuto e você medita é não é uma meditação é praticamente uma viagem astral eu estou ali mas não estou depois as vezes eu volto assim sozinho então isso também é uma meditação porque eu estou limpando a minha mente qual o objetivo de fazer isso? eu estou dando um reset eu vivo uma vida de muitas mensagens e as mensagens que eu recebo a maioria são de pedidos de socorro sim a minha vida é muito mais pesada do que uma vida assim ai que lindo você é lindo você é isso não é isso a minha vida então esse peso eu dou reset toda hora tem dia que eu dou uns três reset e você tem então esse esse recurso que você oferece 365 dias aí você tem as aulas presenciais tem as aulas presenciais que são seis módulos cada módulo tem dois dias inteiros sábado e domingo aí de dois em dois meses é um módulo nenhuma restrição ou contraindicação para ninguém para fazer contraindicação na verdade menor de idade nós temos um um rapaz incrível Gustavo ele tem 16 anos já está indo para o módulo cinco só que a mãe dele faz com ele a mãe dele faz o curso todo com ele ele é um garoto excepcional aí a mãe autorizou e a mãe está no curso assinou o documento é tudo muito certinho só que basicamente acima da maior idade é se a mulher está grávida dependendo da técnica que a gente pede para ela fazer sentado agora não tem impedimento nenhum vai ter gente assim não que perigo gente a mulher está grávida fazendo essas técnicas mas beber na balada e no bar falando pornografia pode entendeu as pessoas são muito elas não entendem o curso está gerando uma energia que vai ajudar a criança a nascer outra criança imagina como é que a criança vai nascer passando por aquilo tudo já vai nascer magnetizada sim melhor que você está em casa com o marido gritando vendo televisão vendo guerra vendo matança entendeu é muito melhor então sem problema nenhum só que dependendo da situação fica sentadinha claro e pratica sentado com as coisas o que mais e é isso não tem uma contra indicação legal mas eu estou pensando porque é uma coisa muito interessante para as pessoas fazerem independentemente mas não quero me contradizer porque me parece interessante fazer para aprender sentir a real mas não me obriga a dar sequência em nada entende o que eu quero dizer sim me gera essa curiosidade até por controle próprio para você fazer em si mesmo mas é isso você está ali você aprende a fazer em outros mas eu não foco nisso é isso que eu quero dizer o meu foco é que você faça em você para você se tornar a tua melhor versão se tu quiser fazer em alguém tu tem habilidade se não quiser não tem problema o foco é você agora tua mulher está em casa a Aline está lá não está legal não está legal está com cólica alguma coisa menstruação está meio ruim cara tu sabe como diminuir aquela dor fala assim amor fecha os olhos rapidinho tu vai lá e faz o teu negócio fala lá os olhos o que você fez passou? comprei uma bolsa fala isso é bacana aproxima você e ela se você quiser isso mas o foco é você fazer para você e reiki não é? como é que funciona reiki? porque isso me lembra muito do que eu já ouvi falar sobre reiki é se a gente for pegar qualquer disciplina que mexe com energia vai lembrar o magnetismo o que é o magnetismo diferente do reiki? o magnetismo é disciplina milenar começou nele ele é um núcleo entendi eu estava cansado de pegar uma coisa que veio de outra coisa já os derivados exatamente eu queria um núcleo sem derivações então o magnetismo é um núcleo sem derivações o que tu vai fazer com aquilo Raul é contigo só que tu aprendeu na fonte eu só brincar o Fernando é a fonte sim porque eu fui para a fonte entender a fonte quando você entende de reiki o reiki é bom claro que o reiki é bom mas o reiki é uma vertente disso alguém aprendeu lá no passado o magnetismo e falou assim vou criar aqui uma outra técnica é porque eu preciso dar o nome para ela o ser humano gosta de ter o nome em alguma coisa é normal está tudo bem não vejo mal nenhum nisso só não pode ser corrompido pelo ego mas o núcleo é o magnetismo e por que eu afirmo isso porque o que eu faço estava lá nas tábuas de esmeralda estava lá na tábuas de egípcia estava lá nos sumérios a gente está falando de algo muito lá atrás não tinha reiki na época do egito claro então a gente está lá atrás está bem lá está bem naquela naquela ciência deles só que antigamente Raul era deuses ah não tem um deus aqui não, não tem deus nenhum deus assim ah tem um um Anubis aqui comigo aí tem Osíris ali não é isso você é capaz disso sabe uma coisa que eu falo muito eu já ensinei pessoas em centro espírita alguns anos atrás o presidente da associação espírita é aqui no Brasil não me recordo enfim ele pediu para ensinar os passistas dele do centro espírita de mesa branca né Kardec e ele disse cara você faz de uma maneira que eles mesmo não conseguem fazer no centro então mostra para eles isso quando eu fui conversar com eles qual que é a crença deles eles precisam entender e eles precisam aceitar que tem algo maior usando eles para eles fazerem aquilo nas pessoas tá não podemos viver a vida assim que a partir do momento Raul que você fala assim não isso aqui que eu estou fazendo é porque tem um espírito comigo me guiando o que você está dizendo na entrelinha sim não é você perfeito é isso esse é o ponto eu acredito sim que tudo vem de Deus e ele que nos dá o poder para fazermos isso tudo concordo é a ele que a gente deve tudo só que quando eu terceirizo e digo que tem um espírito fazendo isso eu não estou dando autoridade para mim ah é o espírito fora que abre margem para muita coisa errada abre margem para muita coisa errada perfeito não é o espírito é você você tem que entender que Deus te deu força e a capacidade de se autocurar e curar os outros é essa é a busca você entendendo isso você fala assim nossa eu posso mas não eu posso com ego eu posso eu consigo fazer isso eu posso com aquele abraço que a gente falou perfeito e aí você vai me dizer como é que você não vai criar como é que você não vai aparecer na televisão como é que você não vai fazer o que você quer talvez não esteja acontecendo alguma coisa que você quer ainda tão rápido porque talvez você esteja bloqueando sem você perceber através de pensamentos e vibrações você eu todo mundo faz isso a ideia do magnetismo é te limpar te dar esse reset que se você tiver resetado o que vai entrar? sua coisa boa agora se eu estou todo cheio de coisa o que vai acontecer comigo? ai será que vai dar certo? será que eu chego? será que eu vou conseguir? ai meu Deus eu tenho um podcast hoje tem mais de dois amanhã tem evento ai meu Deus olha isso olha o que tu faz? reset 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 vamos embora o que a gente tem que fazer agora? é outra pessoa e não tem remédio nenhum é como se você estivesse tomando um Vemvance a onda do momento é o Adderall virou homenzão produz pra caramba para de tomar tá assim não posso aceitar isso de novo o remédio não é a cura eu consigo ficar igual o Vemvance sem tomar o Vemvance isso é magnetismo e eu provo isso porque eu dou curso de intersábado, domingo viajo, faço gravações e eu estou extremamente inteiro eu não sou um garoto vou fazer 41 anos de idade é a energia que está em mim aí você usa o que? a energia sexual eu mantenho ela forte fedendo essa energia e eu consigo executar as coisas aí eu vou atingir o que eu quero na minha vida a pergunta é o que você quer ser? qual é o teu propósito? qual é a tua missão? não podemos esquecer que Deus vai perguntar por que que você não fez teu propósito e tua missão? ai porque eu não sabia Deus ele não vai aceitar isso você tem tantos anos pra você fazer o que que não fez? não fez porque deixou o diabo minar tua cabeça pra você não conseguir e o que que o diabo? é a crença limitante é a procrastinação é os nossos medos eu acho que é importante a gente lembrar aquela famosa frase que a gente ouve o que você quer ser quando crescer? exatamente quando a gente cresce a gente tem que se perguntar o que que você quer ser agora? maravilhoso gostei isso a gente tem que resgatar essa frase que todo mundo pergunta o que você quer ser? obrigado quando crescer e tá na hora da gente olhar pra gente mesmo e falar o que que você quer ser agora? porque aí no passado a gente pensa no futuro exato e aí vem a pergunta agora o que que eu quero ser agora? quem eu tenho uma frase que é quem eu sou? no curso eu falo quem nós somos? e aí todo mundo grita magnetistas quem nós somos? magnetistas ou seja se tu é um magnetista você tem controle e se eu controlo as variáveis eu controlo a minha vida e sei pra onde eu vou aqui deu problema eu não desisto eu vou vir pra cá eu não tenho plano B nunca tive eu só tenho um plano se o meu plano A que é o único que eu tenho não der certo eu encontro uma bifurcação sou super a favor disso mas eu continuo no A se eu penso em plano B o A deu errado porque minha mente pensa tem plano B deixa o A pra lá exatamente e todo mundo tem plano B exatamente não tenha plano B só tenha um plano com bifurcações então o plano A tá aqui ó ó o Azinho olha a bifurcação ó eu posso vir pra cá eu posso vir pra cá eu posso vir pra cá pra cá ou pra cá mas continua sendo A com certeza só que só tá sendo uma bifurcação opa não deu certo ai eu vou fazer outra coisa não vou não eu vou continuar nisso aqui lembra o que eu falei aquela coisa espiritual que fica lá atrás de mim eu disse ai eu vou te caçar eu disse mais novo eu não vou esquecer isso que aconteceu eu não contei mas minha mãe também tinha possessão ela recebia coisas ela gritava e se trancava e saia toda machucada e ela gritando só tava eu e meu irmão muito pequeno e ela gritando que o demônio tava estuprando ela e eu apavorado porque eu acreditei que fui eu que coloquei o demônio lá porque o Fernando me acompanhou menor quando eu fiquei mais velho com 12 anos minha mãe dizia que tava sendo estuprada por um demônio por dois, três demônios se debatendo no quarto ela gritava com a porta fechada e eu do lado de fora pequenininho ficava ouvindo aquilo e pensando putz, foi eu eu vivi a minha vida inteira achando que eu tinha feito o demônio entrar em casa e foi ele que tava estuprando minha mãe e isso foi algo muito ruim pra mim e eu peguei essa raiva que eu tive esse ódio que eu tive dessa situação e eu falei eu não vou esquecer isso não eu vou atrás dessa coisa que acabou e que destruiu com a minha mãe e não existe essa coisa de filme de Hollywood tipo e aí você encontrou ele não, não encontrei ele não existe isso historicamente Jesus nunca matou o demônio Jesus expulsou expulsar expulsar não é matar a gente tira por isso que eu acabei virando exorcista por isso que eu acabei querendo entrar pra esse mundo porque eu queria pegar todos eles qualquer coisa ruim e fazer trucidar jogar fora eu fazer tudo que fosse possível porque esse negócio da minha mãe ficou na minha cabeça e eu menor achei que era eu que tinha feito aquilo hoje eu sei que não fui eu mas isso perdura praticamente pra minha vida quase toda depois de 30 anos de idade eu ainda achava que era eu uns daqui uns 10 anos ainda ficou isso tô com quase 41 é isso e isso foi uma situação na minha vida que eu ficava tentando entender o que aconteceu aí era é epilético esquizofrênico tem demônio agora se minha mãe tá sendo estuprada por demônio então eu não sou esquizofrênico eu não sou epilético mas se essa coisa me chamava então é essa coisa que me chama que agora tá maltratando a minha mãe porque eu tô querendo saber quem é ele isso foi o que eu achei na minha cabeça de garoto e ela gritando no quarto você não tem noção ela gritava a gente tentava abrir a porta no quarto que era no corredor no final eu não conseguia abrir a porta e ela gritando pedindo socorro aquela cena foi horrorosa quando ela abriu a porta do quarto com o cabelo pra cima toda machucada arranhada porque provavelmente eu não sei a gente não assistiu os médicos disseram que ela que tava se arranhando aí ficou aquela cena e não foi ela que se arranhou porque como aquela coisa me chamava na minha cabeça era aquela coisa que tava vindo atrás dela por isso que eu acabei me tornando quem eu sou hoje eu acabei virando um caçador de demônio por muito tempo na minha vida eu queria caçar essas coisas eu queria caçar então eu fui entender de magia fui entender de tudo que você pode imaginar fui pro lado uns 15 anos atrás não, menos uns 10 anos atrás eu queria entender a magia mais negra porque eu queria entender o que que era essa coisa se eu entendesse o que que era essa coisa eu pensei se eu entender o que é ele eu mato ele foi uma busca da minha vida pra isso depois eu entendi que eu tinha que tirar essa carga de mim precisava entregar pra Deus e precisava ser uma ferramenta de Deus pra que Deus me usasse pra transformar as pessoas e eu transformando as pessoas eu afastaria ele então em vez de ser caçador de demônio hoje eu transformo pessoas pra afastar essa energia ruim deles de nunca acharem que eles foram os causadores exatamente então tudo que eu vejo hoje eu é óbvio que eu não sou maluco tem coisa que eu sei que é emocional mas se eu vejo alguma coisa que tá fora do emocional eu peço a Deus me ajuda a tirar isso mas eu não tenho mais aquela aquele Fernando novo que vou atrás sim eu ia atrás nas casas nos lugares em qualquer lugar hoje não hoje eu realmente entreguei minha vida literalmente a Deus no sentido de ser uma ferramenta de transformação eu hoje entendo que se eu transformar as pessoas se eu mostrar o magnetismo consequentemente mostra o Deus eu faço ele essa força perder a força com todo mundo e assim quem ganha é Deus sua mãe é viva? é é viva minha mãe e meu pai obrigado por compartilhar cara mesmo que isso isso realmente é muito sério muito importante porque faz com que as pessoas entendam a força que a gente tem a gente tem força tudo que foi ruim na minha vida eu peguei como algo forte se meu pai fugiu de casa eu falei você é um puta homem eu não fiquei tipo naquela depressão tipo ai eu estou abajando danado sou rejeitado claro que eu estava sentindo a rejeição mas eu peguei a rejeição e me fortaleci se essa coisa eu ficava falando Silvio Fernando e por um lado do bem porque tem as pessoas que se fortalecem mas elas vão pro lado do mal exatamente porque mesmo na época que eu caçava essas coisas eu caçava e foi o processo e eu caçava pra tirar e isso significa o lado do bem só que era a minha essência estava meio esquisita sim, imagina porque eu queria caçar então eu ficava com os olhos assim cadê? onde está? quem que é a pessoa? vamos lá eu ia na ânsia a garota estava lá toda esquisita e ai a gente fazia as conjurações as coisas pra tirar quando não estava certo fazer outras coisas e eu tinha prazer em fazer isso hoje não hoje eu entendi a missão que Deus me deu e hoje eu faço de outra maneira eu continuo expulsando demônios mas de outra maneira eu direciono as pessoas pro caminho de Deus e se eu direciono as pessoas pro caminho de Deus através do magnetismo o demônio fica afastado delas então nessa luta quem ganhou foi Deus não ele muito bom cara obrigado obrigado coração obrigado obrigado mesmo prazer imenso muito mesmo deixa sua mensagem pra essa câmera aqui da esquerda que está em você fica à vontade fale pra gente antes de encerrar primeiro eu quero agradecer bastante ao Raul estúdio pessoa divina energia maravilhosa quero agradecer a todos vocês que estão aí ao vivo quem tiver quem for assistir depois a gravação também e uma coisa que eu quero deixar no final é não esqueçam que vocês precisam ser vocês o que mais o mal ele quer é que vocês tentem ser igual o vizinho de vocês então não seja o vizinho de vocês sejam vocês não olhe pela janela pra ver a outra casa olha pra essa janela olha pra dentro de vocês se vocês fizerem isso todos os dias dois, três minutos a vida de vocês vai ser uma grande transformação muito bem bendito pessoal excelente papo com o Fernando quem assistiu ao vivo como o próprio Fernando disse agora obrigado por acompanhar quem teve oportunidade de assistir aqui gravado vai continuar gravado aqui no youtube também vocês podem voltar ver trechos comentar a vontade fazer perguntas mesmo depois da entrevista ter sido feita ao vivo vou entrar lá e responder da melhor maneira possível convido o Fernando também pra ficar ligado aqui nos comentários da entrevista pra que as pessoas fizerem perguntas e comentários pra que ele esteja alerta acho que na descrição aqui a gente tem o instagram do Fernando agradeço mais uma vez a porcelaneca Thiago e Rebeca um grande beijo pra vocês obrigado pelas canecas personalizadas o Fernando tomou bastante água nas canecas gostei aí Thiago e Rebeca tá vendo que legal ficou lindo parabéns Thiago e Rebeca são queridos mesmo a porcelaneca tá com a gente já desde o começo aqui no programa e eles são muito carinhosos eles fizeram uma caneca especial até depois te mostro que tem a minha caricatura ficou muito legal bom arroba porcelaneca pra quem não conhece quiser fazer uma caneca acessem lá falo aqui do estúdio RFN Audiovisual nossa produtora sem limites pra você que quiser fazer gravação de vídeo de áudio entre em contato em contato conosco arroba RFN underline audiovisual no instagram meu instagram vocês tem tá travado atualmente mas espero que destrave não sei se é problema técnico não sei o que tá acontecendo se eu tomei algum bloco alguma coisa que eu xinguei alguém de alguma coisa é nada eu não faço isso a cara dele e é isso pessoal agradeço do fundo do coração compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas possíveis se você ainda não se inscreveu inscreva-se aqui no canal isso é muito importante e curta essa entrevista obviamente se você curtiu beleza obrigado mais uma vez Fernando obrigado a você um grande beijo abraço até a próxima bye bye Brasil tchau tchau Obrigado.